A Ana tá desesperada que ela foi beijando o saco E olha o que ela viu no saco Ai Ana, peraí, tô com medo Meu Deus Olha quem tá ali escondida Tartaruga de ontem Que isso, ah não, pá, para Deixa eu ver Como é que tu pega uma coisa dessa assim na mão Olha, é baixo Mas cadê o pinto? Aqui, mãe, o pinto é pinto? Mãe, é Nossa, pinto feio Olha aqui a cofinha Tô aqui sentada olhando pra esses dois sacos e pensando Será que eu abro ou será que eu não abro? São as blusas do encontrinho de amanhã Meu irmão tá tremendo pra poder abrir Mãe, será que tu consegue abrir aqui, mãe? Porque eu não tô conseguindo Tô muito nervosa abrindo Gráfica Cindy, muito obrigada, Gráfica Cindy Vai, mãe, vai que é tua Tô espalhando tudo aqui na mesa Ó, cara, são 100 blusas Nem parece, né, que tem tudo isso daqui dentro do saco 100 blusas Pra as primeiras 100 pessoas que chegarem amanhã Chega cedo, hein? A Ana já tá querendo aqui, ó Levar uma pra ela, tá, gente? Eu não vou deixar a Ana Porque você tem que chegar cedo Pra poder garotir a sua, tá, minha filha? Querendo levar pra casa Agora é sério, tudo vai mesmo Amanhã, né? Vai Então tá bom Ah, muito lindo E tem as pulseiras também Cadê as pulseiras? Vamos achar a pulseira aqui 300 pulseiras serão distribuídas Acho, quero ver tu achar aí a pulseira Pô, acho que não tá aqui dentro da... Menina, tá aqui sim, menina Aí, acha as pulseiras Todas estão numeradas, ó Tem o número 48, o número 155 238 É muita fé, né, gente? Caraca, 245 Tem aqui, ó 300 pulseiras Esperando vocês, tá? Ai, caraca Ó, eu empolgada com o que eu tô vendo aqui E olha atrás Gente, olha isso Juro Olha isso Ai, que lindo Caraca Olha isso, cara Não choque Tá adiantado nem escutando Escutando é uma cara Falando Muito lindo Muito lindo Caraca Vai, amiga Faz uma pose aí Faz uma pose aí Vai, tira a foto Vai, gente Isso Agora, Gui Que vergonha, velho Que vergonha Tchau 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 Tchau